E voltamos, voltamos aqui para falar desse elenco fantástico, ou não, que saiu aí, né? Mostrando o elenco do novo filme do Quarteto Fantástico, Marvel está aí com o pé na porta. Ela passou de uma semana que estava totalmente acabada, destruída, para uma semana com o Hypes, com o Deadpool 3, com o elenco de Quarteto Fantástico, com algumas outras coisas mais que eu já me esqueci, que não são tão relevantes como esses outros dois que eu falei primeiro, mas ela está no Hype, ela está aqui, está mirando, agora ela quer olhar para frente, ela quer esquecer o que passou, o que passou, passou, então vem. Foguete, foguete não dá ré, eu diria Zé Boné, então é para frente que se anda e para cima que se sobe, vamos lá. Pois é, nós temos aí escalado o nosso querido Quarteto Fantástico, que lá nos primórdios dos anos 2000, lá em 2011, se eu não me engano, já tinha alguns filmes aí engavetados, e aí começaram a sair, então a Fox começou a tratar a Quarteto Fantástico como qualquer coisa, que aí teve aquele lançamento lá tenebroso, com o Michael B. Jordan de Tocha Humana, aquilo ali foi um dos piores, aquele Dr. Doom lá da Deep Web, então agora a Marvel resgatou o seu querido quadrinho do coração, né, querendo ou não, a gente sabe que os três carros-chefes da Marvel sempre foram nos quadrinhos X-Men, Homem-Aranha e Quarteto Fantástico. E aí, Irei, o que você tem a dizer sobre esse elenco? Você pode citar aí os nomes para a gente? Eu estou curioso. Posso citar, posso citar. O novo elenco aí foi escalado, trouxe aí Pedro Pascal como Reed Richards, trouxe a Vanessa Kirby como a nossa querida Sue Storm, mas eu tenho saudade da Jessica Alba, tá? Foi, para mim, a melhor mulher invisível que teve, né? Teve o Joseph Quinn, né, o nosso Ed Morrison como o Tocha Humana. E quem? Quem como coisa, Matheus? Involve o nosso background. Tá aí o homem que esteve lá em Justiceira. Já esteve em Justiceira, tá? Já participou do MCU sem participar do MCU. Justiceira fez o urso também, né, na série aí do cozinheiro, Masterchef, ele está lá em urso também, ele é irmão do principal, do autor principal. Mas aqui a gente veio falar, dar um pouquinho de pitaco, sobre o que a gente achou desse elenco, porque são figurinhas um pouco... Uma mãe conhecida, que é o Pedro Pascal, que é muito conhecido da gente, ele está em todos agora, em todos os eventos cinematográficos, o Pedro Pascal está. Mas outros nem tanto, né? A Vanessa Kirby, por exemplo, eu conheço ela de The Crown, mas tem gente que não vê The Crown. Ela está em pensão impossível. Ela está em pensão impossível. Então, assim, são figurinhas que não estavam tanto, assim, nas telinhas. Talvez estavam, mas longe da nossa bolha. E o Pedro Pascal, né, cara? O Pedro Pascal viu um papel do Ano Molo, ele vai lá e pega, e vai fazer, e é isso. E aí, rei, tem alguém que você acha mais contestável desse elenco? Alguém que você acha que não cabe tão bem? Eu tenho os meus. Eu tenho os meus porquês. Mas eu queria saber de você primeiro. Cara, contestável não, mas eu acho que a Marvel já quebrou um padrão com o Joseph Quinn, né? Que vai ser o Tocha Humana Calvo. Que ele... Ele quebra o padrão de ser galã, né? Que o Tocha Humana estava vindo... Vinha sendo ou sendo galã, né? Que começou com o Chris Evans, depois foi o Michael B. Job, e agora é ele. Não sei o que a Marvel pretende, mas ele é um bom ator. A gente viu ele em Stranger Things, né? Ele entrega muito ali como o Ed, é muito engraçado também. E ele vai trazer essa certa leveza, eu acho. Um pouquinho ali, lembrando o Chris Evans, né? Lá no primeiro quarteto. Que era um pouco sarcástico, que ele fazia piadinha sem graça. Então, eu acho que vai nessa linha aí. Apesar de não ser tão esteticamente bonito, né? Falta um pouquinho da questão ali da diagramação da cara dele, etc. Um pouquinho de cabelo. Falta um pouquinho de armonização facial, procedimento ali. Um pouquinho. Joseph Quinn, você é lindo, você é lindo. Não, não é filho. Mas assim... Mas assim, é uma quebra de padrão da Marvel agora, sabe? É, assim, o Coisa, ele vai ser muito CGI, creio eu. Então, incontestável o talento do ator também, que vai interpretar o Coisa por trás do CGI, né? Que ele parece ser um bom ator também. A Vanessa Kirby, que eu vi em The Crown, ela entrega pra cacete. Então, ela também é uma excelente atriz. Não sei como ela vai sair nessa era de heróis agora. Vai ser uma novidade pra mim ver ela atuando nessa nova... Nesse novo nicho, né? Ela saiu de dramas, ela saiu de ação, que você falou que ela já fez em Missão Impossível. Então, assim, ela vai entrar agora num herói. Vamos ver como é que ela se sai perto do Pascal, cara. É aquilo. Era a escolha que eu queria, o Pedro Pascal? Polêmica agora? Confesso que não. Eu, assim... Eu ainda daria uma super chance pro John Krasinski. Eu acho que ele tinha muito pra entregar como um filme fantástico. Só faltou roteiro, né? Mas naquele filme não teve roteiro nenhum. Aí deu hate nele. expulsaram o pobre. Mas ele é a cara do senhor fantástico, eu acho. É, eu acho que tem problemas aí nesse elenco. Eu concordo com você em relação ao... Ah, fugiu o nome dele agora. Joseph Quinn. Joseph. Acho que não precisa, entendeu? O cara tem que ser um cara que é esteticamente bonito e engraçado. É isso. Era o charme do cara. Não era só o cara feio e engraçado, não. Era o cara bonito e engraçado. Chris Evans tá aí pra representar esse papel como ninguém. Pra mim, o Chris Evans é o John Stone todinho. Isso encarnou o personagem. E vamos falar aqui que esse Quarteto Fantástico tem a missão de a gente fazer esquecer aquele primeiro. Porque o primeiro é muito bom. Não é pouco bom, não. É muito bom. E tava lá na nossa infância, fazendo a gente gostar de herói e tudo mais. Pode ser nostalgia? Pode ser nostalgia. Mas, cara, o primeiro filme é muito legal de assistir. Tinha a Jessica Alba, tinha o Chris. Então, assim, era gostoso de você assistir esse filme. E relembra muito realmente a infância, né? Era a época em que o CGI não era tanto levado em conta. Mas que a história era super madeira. Tinha o surfista prateado. Então, assim, poxa, cara, sabe? Tinha o Doutor de Fino, assim, caracterizado. Eles levavam, assim, a sério, sabe? Tinha os uniformes azulzinhos com quatro e tudo. O que aconteceu, né? Nesse meio tempo que a gente levou tão a sério a ponto de filme de herói. E a gente não queria que seja de herói. Meio chato. Exatamente. Agora, pra mim, o que mais distorce aí é o Pedro Pascoal. Eu não acho que ele tem a cara do Reed Richards. Eu não acho que ele traz um ar de Reed Richards. Pra mim, eu bato a cara no Pedro Pascoal e não consigo ver o Senhor Fantástico nele, sabe? Ele já carrega aí papéis que se super se identificou. Eu acho que ele faz um ótimo Joel. Acho que o cara ali arrebenta. Eu acho que com Mandaloriano. Aqui, ó. Pedro Pascoal com Mandaloriano. É fantástico. Agora, como o Reed Richards não precisava também, sabe? Eu acho que tem outros atores ali. John Kravitzkin era um deles. que remete mais ao primeiro e também tem esse ar, assim, de Senhor Fantástico. Eu acho que ele realmente parece e tal. Então, eu acho que nesses dois pontos aí, a Marvel já deu uma vacilada. E tem alguns pontos, assim, que eu não sei se esse Quarteto Fantástico vai ser o Quarteto Fantástico definitivo. Porque eles estão querendo retratar a história no passado, se eu não me engano, né? Então, assim, lá nos anos 60, então, como é que eles vão contextualizar isso? Será que vai ser outro universo? Aí a gente começa a brincar com as teorias aqui. Aí a Agatha, assim, esse maluco, vai, ó, trazer eles para os anos atuais. Sabe, né? Que a Agatha cuidou do filho do Reed e da Sue, né? Nos quadrinhos, inclusive. Pois é, sim, sim. Ela foi babá. Olha aí, para quem não sabia, a gente não tem ajudado de quadrinho, mas... E temos aí o vilão também, né? Que está sendo estudado aí, o ator que vai ser feito vilão. Ainda não foi definido, de fato, mas terá um Galacto, aparentemente. Será que já vão meter no primeiro filme? Exatamente. E, aparentemente, eles estão buscando mais dois atores aí para ser antagonistas também. E ainda não tem especulação, assim, muito bem de que... Provavelmente seja o surfista prateado, que o Galactos não atua sozinho, mas... Ou o doutor Vundum, né? O doutor Destino aí vai para ir. Exatamente. Pode ser até os dois, né? O Vundum e o surfista prateado. Mas aí, Quarteto Fantástico é aquela questão dos perigos. De mexer com algo que é bom. A gente não tem uma memória recente boa de Quarteto Fantástico. Por conta do último filme que a Fox fez lá, que foi só para não perder os direitos autorais mesmo. Falou, eita, está acabando o prazo. Para quem não sabe, o contrato funcionava mais ou menos assim. Eles tinham até X anos para fazer o filme daquela franquia que eles tinham. Aí, se eles não fizessem, os direitos voltavam para a Marvel. Aí, a Fox falou, eita, peraí, 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 está acabando o prazo. Vamos chamar meia dúzia de ator aqui. Brincadeira, os atores foram bons. Mas o resto... Falou, não, vamos escrever qualquer coisa aí. Bota os atores bons e está feito. Aí, saiu aquela bomba lá que a gente viu. Mas lá... Quem eram os atores bons? Michael B. Jordan. Tem um moleque lá que faz o filme Fantástico. Ah, a menina que é a Mulher Invisível também é muito boa. Ah, esse é crato. A Fantabulosa. É, nada contra os atores. Mas o roteiro não ajudou em nada nesse filme. Realmente, o roteiro CG desse filme foi orçamento de uma coxinha. Nem a coxinha, um risole, velho, com um refresco de tangue. Foi mal tangue. Estou te atacando. Mas acho que o ponto é que a Marvel, ela... A gente, quando pensa em quarteto, a gente não pensa neles, nesses novos. A gente pensa lá na Jessica Alba, no Ion Gruffold, lá, que era o Senhor Fantástico. O Michael Crisley, que era o Coisa lá. Que era carismático pra caramba também. O Coisa era uma das melhores coisas do Quarteto Fantástico. Queria a relação dele com o Crisley. Na hora do pau. Exatamente. Quem nunca falou que tá na hora do pau? É, exato. Muito legal. Oi, olha o que o pessoal de marketing me deu. Saca isso, você vai adorar, escuta. Tá na hora do pau. Vai pegar, não vai? Tá na hora de acabar com tudo. Não, Fih. Tá na hora do pau. Como eu queria fazer isso. Ah, velho. Então, até o doutor Destino também. O cara entrega, assim. Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto. Eu particularmente gosto. Então você é casada. Ele gostava de casada. Ele gostava muito de casada. Pois é, Namor tá sabendo aí que Vanessa Kirby entrou pro universo humano. Também tem essa. Ih, chato. É só o tridente dele. Oh, calma. Mas é isso. Essas especulações do momento em relação ao filme do Quarteto Fantástico. São os meus três. Você acha que o Namor vai aparecer, ô bicho? É complicado, né? Porque ele tá lá. O Quarteto Fantástico tá lá no passado. Ele tá aqui. Eu acho que eles não vão ficar no passado, bicho. Vai ter alguma coisa aí nesse meio tempo que eles vão vir para The Future. Pode ser no final, pode ser no meio. Pode ser na viagem que eles vão fazer pro espaço. Porque tem que lembrar que eles ganham os poderes no espaço, né? É, eles podem ganhar os poderes e já cair já no atual, né? No futuro, entendeu? É isso. Primeira expedição pra Lua, por exemplo. E foi isso. Foram no foguete junto. Aí deu ruim. Apolo 11. Alguma história assim. Pode ser muito isso. Faz sentido. Olha, tá aí. Tá aí uma teoria. Que eles caem já no presente. É, mas se eles caírem no presente, eu acho que é muito difícil, não, o Namor aparecer. Até porque essa relação dele é... Pro Namor aparecer no cinema era uma coisa muito difícil. E já que ele já apareceu, agora... Aquele filme ótimo... Ah, não vamos criar polêmica aqui, não. Mas o Namor é uma das coisas boas do filme, né? É. Apesar de ter matado a rainha-mãe, mas é. A pior escolha de roteiro pra mim foi essa, no filme todo. Eu acho que foi a pior escolha. Enfim. Vai ter aí a história de Ocana? Já fazer de Ocana ou não? Não, passou, tá? Pode, pode fazer. A gente pode fazer um quadro retrô. A gente pode fazer um quadro retrô que a gente revisita as franquias aqui. Ah, e vocês querem que a gente comente qual filme retrô aí? Pra vocês cancelarem a gente de uma vez. Você já não sabe nada de quadrinho. Vamos lá. É isso, galera. Não esquece de deixar seu like aqui. E essa foi a nossa opinião barra especulação sobre esse novo filme da Marvel. Não deixe de se inscrever no canal pra ficar dentro do universo geek aqui, de tudo que a gente tá lançando. E não esqueça de deixar sua opinião também. Como o Rui falou, a gente não entende nada de quadrinho. Então, deixa aqui a sua opinião. A gente acha que sabe alguma coisa. Será que a gente pode comentar, né? Por que você não pode? Ah, vem também, besta. É isso. Até o próximo.